Copa Sul-Americana e o Racing da Argentina bateu o Bragantino pela segunda rodada da competição. Logo no início da partida, os argentinos abriram o placar. Adria Martínez lançou para Salas, que tirou da defesa e marcou. Foi o primeiro tempo onde o Braga não se encontrou no ataque e teve que fazer de tudo para se defender. Salas tocou para Martínez, desta vez para a sorte de Clayton, o camisa 9 pegou mal na bola. Mas não demorou muito para o segundo gol dos donos da casa acontecer. Martínez, que havia isolado o lance interior, agora conseguiu acertar. Salas cruzou rasteiro na área e Maravidia tocou para gol. Depois disso, só deu Clayton defendendo seu patrimônio e torcendo para a bola não entrar. Pelo menos no primeiro tempo, o Bragantino não fez nada para tentar diminuir o resultado. No segundo tempo, o Bragantino voltou diferente, mas ainda sofrendo com os ataques do adversário. Salas, por duas vezes, chegou com perigo à meta de Clayton. Sem muito aparecer no jogo, Capixaba conseguiu praticamente o primeiro lance de perigo para o Braga. Thiago Borbas também tentou diminuir o placar. Mas no finalzinho da partida, o Racing voltou a pressionar. Solari, sozinho, dentro da área, chutou em cima de Clayton. E nos acréscimos, Roger fechou a fatura para os argentinos. Após tiro de meta, a bola viajou até a área do Massa Bruta. A camisa 10 dominou e foi tirando da defesa até concluir para gol. Hoje não fomos aquela equipa que é isso mesmo, que representa uma marca mundialmente conhecida, que é uma bebida energética. Nós não tivemos essa energia desde o início. E não ter essa energia custou-nos, de facto, muito caro, porque essa é a nossa identidade. Não estamos a brincar, estamos a falar a sério. Essa é a nossa identidade. E o adversário também, a esse nível, nos superou. O que dissemos aos nossos jogadores no intervalo foi que há muitas questões que nós temos que crescer, porque um jogo de futebol não é jogado só em termos futebolísticos. Há muito mais, há muito mais. Então tivemos que falar futebolisticamente para ajustar um bocadinho as peças do primeiro para o segundo tempo e tocar um bocadinho em relação àquilo que era o orgulho e a forma como estávamos. A não jogar o jogo e o adversário superar-nos da forma como estava. Então, nesse sentido, é recuperar a nossa identidade, limpar este jogo, mas tê-lo sempre presente em termos daquilo que tem que constituir para nós uma aprendizagem e, obviamente, já no sábado, no Maracanã, dar uma resposta positiva e com o pensamento sempre em ganhar. É, tá aí o Caixinha, disse que não foi uma equipe energética. Equipa. Energética? A equipe energética. É, não, quem estava energizado era o adversário. O Racing é o quinto colocado lá na Argentina, são dois grupos. E o Racing está fora da zona de classificação. É, só que o Boca, o Godoy Cruz, está todo mundo colado. O Racing tem 21, o Boca tem 23 e os outros três têm 23 pontos. Está tudo ali. São 28 times, duas chaves, A e B. O campeonato é extremamente equilibrado, mas esse time do Racing é um time forte e deve ser o primeiro colocado, infelizmente, porque é um time muito intenso. Vamos ver os palpites de vocês ontem. É isso aí. Põe aí. Vamos aos palpites. Red Bull, Bragantino e Racing, quem é que ganha? Em Averdianeda? Sim. E esse é o Racing bom, né? Que está na Sul-Americana. Perde. Hoje dá Racing. E aí, ô Greg, você disse que o seu palpitômetro está calibrado. Deixa eu... Fecha os olhos, Greg. O que é isso? Ele está fazendo uma comunicação com alguma entidade. Está recebendo uma entidade, é isso? Empate. Errou! Errou! Isso é coisa, viu? O cara não valoriza quando você acerta, velho. Está vendo? Você está focando o negativo. Ao invés de dar parabéns para mim, o senhor está justificando o seu erro. Parabéns. Não, mas assim... Está vendo? Mas é os caras... Isso aí, Batista. O cara errou. Domingo, contamos com você. É. Está em escala, Greg. Se liga. Expectativa do Red Bull Bragantino para a disputa do Brasileirão. Começa no final de semana. É complicado de jogo no Maracanã fora de casa, cara. É pauleira do começo ao fim. Contra quem? E tem um problema, o Red Bull Bragantino, que depois da saída do Léo Ortiz, o problema não foi resolvido. Precisa de uma peça diferente ali, porque você percebe pelos gols. Eu não assisti a partida, tá? Eu estou falando também das partidas que assisti no Campeonato Paulista, quando o Léo Ortiz não jogou. Eles sabem disso. Precisa arrumar uma peça ali, Greg, para suprir efetivamente a falta do Léo Ortiz. Contra quem que é o jogo, domingo? Mas vamos aguardar. É domingo o jogo? Isso. Domingo. Contra quem? Red Bull Fluminense, Maracanã. Fluminense. Fluminense. Anota aí, viu, Foguinho? Anota aí. Anota aí? É lógico, o cara... Não seria grava aí? O quê? Grava para mostrar depois, né? Não, o Foguinho que colocou, que ele acertou o palpite anterior... O Foguinho... Aí ele não reclama do Foguinho. Quando eu falo grava... Ele só quer confete de noite, cara. Anota aí... Não convenceu. Porque precisa anotar o horário, o tempo do programa, para ir na segunda ele soltar. Ah, bom. Liso, bagra e ensaboado. Que longa.